O que é o seu desejo? Vivemos num tempo em que ser aceito é o maior desejo. Onde ser único, ser diferente, é celebrado, mas de um jeito estranho. Parece que precisamos ser iguais para pertencer. Quantas vezes você se pegou contando as curtidas? Quantas vezes se olhou no espelho ou se perguntando se está bom o suficiente? O que dizer daquela sensação de vazio? Mesmo quando você atinge o que todos dizem que é o ideal. E se essa busca constante for uma armadilha? E se ao invés de nos libertar, isso estiver nos aprisionando? Ídolos. Coisas boas transformadas em deuses. Coisas que buscamos para preencher nossas vidas com alegria e satisfação. Nosso eu se tornou um deus. O sucesso, o status, o corpo ideal, a vida perfeita, a aprovação das pessoas. Os ídolos modernos prometem uma felicidade que nunca será encontrada. Quantas coisas você já abriu mão por causa deles? Quanto tempo você já entregou esses ídolos? Quantos princípios quebrou para alimentá-los? Nós acabamos escravizados, buscando incessantemente um valor que nunca alcançamos. O vazio persiste. O que ocupa seus pensamentos? O que, se perdido, te faria não ter vontade de viver? A resposta é revelar a seus ídolos. E a verdade é que esses ídolos falham. Quando não conseguimos alcançar aquele status, ter aquele relacionamento, estar naqueles lugares, ter aquela aparência ou alcançar certos padrões, ficamos perdidos, sem direção, como se nada mais fizesse fingir. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Único Senhor, vamos, veja os pontos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu, eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu, eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Quem não temerá o rei? Há uma batalha pelo trono do seu coração. Quem decide o vencedor é você. Entregar sua vida aos muitos deuses desta era, ou se render àquele que é único, Jesus Cristo. Um Deus que não exige perfeição, mas que te aperfeiçoa na caminhada. Aquele que é capaz de preencher o vazio que outros deixam. Ele é o único que pode dar sentido à nossa vida. O único que não cobra mais do que podemos dar, mas que nos oferece mais do que jamais poderíamos pedir. Você foi criado para algo maior. Algo que o mundo não pode oferecer. Você foi criado para aquele que é único.